Olá, amigos do YouTube, vamos aqui para vocês mais um gameplay de nova atualização do Subway Surfers, dessa vez retornando para a Buenos Aires aqui em 2020. E essa é a sétima atualização seguida que a gente tem aí cheia de novidades no Subway Surfers em atualizações repetidas. Vamos ver qual aí é essa nova atualização repetida, nova, né? Que vamos ter aí cheia de novidades. Bom, seguinte, temos aqui a personagem que esqueci o nome dele, a Sofia, né? Dando boas-vindas a Buenos Aires, é isso aí. Dê uma passada em Buenos Aires com a turma, explore a arquitetura única. É, realmente, sempre é único aqui o design que eles fazem para cada atualização. Não tem, eles não copiam coisas de uma atualização para a outra. Desbloqueia o traje de tango para a Sofia. Aê, cara! Até que enfim, uma grande novidade, muito relevante, e que vai mudar muito a nossa experiência no game, que é um novo traje aí para a Sofia. Pegue os três com a Sofia, da hora, isso aí, personagem, show. Consiga, incrível, prancha roto. Caraca, prancha nova, cara! Não, a desenvolvedora tá muito top, cara! Além de uma roupinha nova, também temos uma prancha nova, velho. Aí, ó, eu não aguento tanta novidade. Colete ferraduras brilhantes nos trilhos, da hora. Bom, vamos dar uma olhada, então. Temos aqui o evento do dia, vamos ver quanto tempo vai durar a atualização. Vai durar três semaninhas, beleza? Três semanas de atualização. O que que temos aqui? A prancha. Olha só, a prancha roto. O que é bacana? É um drone, né? Caraca, velho. Olha a criatividade desses desenvolvedores. Eles são muito criativos, às vezes. Colocam coisas únicas. Nenhuma outra desenvolvedora ia ter tanta habilidade para fazer um negócio tão top desse. Sinceramente, não tem outro jogo com tantas novidades assim. Vamos lá, então. Aqui, comprar por 20 chaves. Que ótimo, né? Bom, pelo menos esse aqui veio por chaves dessa vez. Legal aquele detalhe ali embaixo. Vocês podem ver que realmente tem detalhes que nenhuma outra empresa ia conseguir fazer tantos detalhes num jogo assim, cara. Nenhuma ia ter uma criatividade tão incrível quanto a desenvolvedora do Subway Surfers. Isso que é realmente uma coisa que chama muita atenção. Vamos lá agora dar uma olhada aqui nos personagens. Encontrar a Sofia nesse menu de personagens que realmente, cara, funciona muito bem. A gente consegue encontrar rapidinho o que a gente quer. Não se perde, não fica lento em alguns celulares. É muito bom mesmo esse menu que a gente tem aqui. Bom, temos então aqui a Sofia, surfista de Buenos Aires. Ela já tinha a segunda roupinha que é a gaúcho. E agora temos a terceira aqui, a Tango. Olha que bacana, cara. Também é outra aqui que vocês podem ver que vai realmente mudar o nosso gameplay. A gente utilizar essa roupinha aqui vai ser outra experiência. Vai ir para outro patamar. E é isso que a gente estava aguardando nos Subway Surfers. Vamos lá comprar por 25 chaves. Vamos lá então para o gameplay agora com a roupa Tango. Não temos mais nenhuma novidade, mas nem precisa. Convenhamos que essas duas novidades já são incríveis, cara. Vamos lá para o gameplay então, galera. Vamos ver aqui como é que está esse cenário, que deve estar incrível também. Deve estar inovador, como sempre é toda a atualização do Subway Surfers. Já tem sete atualizações que a gente está recebendo aí. E, meu, é uma chuva de novidades em cima de chuva de novidades, né? Não paramos de ser surpreendidos aqui com o Subway Surfers, que não para no tempo. Realmente é um jogo exemplar. Olha só, tem itens para pegar no meio do gameplay diferentes, né, cara? Não é o mesmo da atualização passada. Outra coisa, assim, por isso que eu falo. A desenvolvedora do Subway Surfers... Olha, o jogo até ficou um pouquinho lento ali, mas é porque realmente a gente entende que esse aqui é um jogo dos mais pesados que a gente tem na Google Play. Olha o gráfico dele, convenhamos. É muito detalhado, é muito pesado para estar rodando no smartphone aqui com 6 de RAM. Um smartphone bom, né, cara? Que é o Galaxy A70 que eu estou utilizando. E, galera, seguinte. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Face e Instagram. É Twitter, Face e Instagram. É isso mesmo. Estou aqui embaixo na descrição. Me segue lá nas redes sociais, beleza? Não esquece de me seguir lá, principalmente no Twitter, que é onde eu estou conversando com vocês o tempo inteiro. Posso coisas do dia a dia, coisas dos jogos. Inclusive, quando sai algum vazamento de Subway Surfers, eu posso falar para vocês como vazamentos dessas novidades incríveis que a gente teve aqui, né? E, provavelmente, vamos ter mais atualizações repetidas. Mas, como eu falei para vocês, não importa. Porque são repetidas, mas com muita novidade, cara. É novidade, assim, que não acaba mais. Tanto que esse vídeo aqui, cara, vai ficar muito longo porque é de tão empolgado que eu estou com as novidades que a gente tem aqui. Eu pego e vejo outros jogos da Google Play e até me desanimam comparado a Subway Surfers, sabe? Você pega o Subway aqui, cara. Cara, é muita coisa para fazer no jogo. Tipo, a cada gameplay é único. Você vai jogar o Subway. Tipo, todo gameplay é diferente, cara. Porque, né, às vezes você vai ficar mais para um lado do trilho, às vezes você vai mais para o outro. Sabe, você esbarra numa barreirinha que, às vezes, não estava ali antes e agora está. Então, tipo, cada gameplay é único. É uma experiência única. É uma história para você contar depois do que aconteceu. Então, poucos jogos na Google Play oferecem uma experiência como essa do Subway Surfers. De você ter gameplays aí únicos mesmo. E, sabe, você está aí competindo com seus amigos. Os recordes, cara. Olha isso. Isso é um negócio que não tem jogo mais inovador que isso quando se trata de interação com amigos em jogos, né? Para Android. Você poder competir recordes, pontos, com seus amigos, velho. Não tem outro jogo tão bom quanto isso aqui para você estar competindo com amigos, né? Não tem diversão melhor que essa. Desafio melhor que esse, né? Por falar em desafio, olha só. Ó, quase que eu esbarro ali. Tem que tomar cuidado, né? Eu falo aí. Você vai sempre fazer um jogo desafiador. Tanto que, às vezes, eu fico até meio nervoso quando eu estou jogando assim. Porque, meu, às vezes vai que eu esbarro ali, né? Aí, putz, eu acabo perdendo o gameplay. Tem que começar tudo do zero, cara. Tem que fazer tudo de novo. É complicado. Mas, ainda bem que, pelo menos, tudo do zero é só do gameplay. Afinal, o jogo tem save na nuvem. Não é todo jogo que tem save na nuvem, né? Convenhamos. Então, isso é um ponto muito positivo também do Subway Surfers. Bom, o cenário, como vocês podem ver, é o mesmo de 2018, quando surgiu a atualização de Buenos Aires. Mas não precisava ser também outra coisa. Porque já é um cenário perfeito. Eu não tenho o que adicionar. Nem o gameplay, convenhamos. O Subway não tem mais o que mudar porque ele já é o jogo mais inovador e mais completo e mais desafiador da Google Play, como eu falei pra vocês já anteriormente. As hélicesinhas do drone, elas ficam mexendo? Ah, queria ver isso. Mas eu acho que ficam, né? Caraca, olha só. Outro pequeno detalhe ali que só a desenvolvedora do Subway consegue pensar nisso, cara. Que outra desenvolvedora pensaria em deixar as hélices do drone, sabe, girando? Não tem. Inclusive, a habilidade deles em fazer isso mostra o quão empenhados, o quão, sabe, profissionais. Cara, o quão top são esses desenvolvedores, né, do Subway, cara? Olha só, eles conseguem fazer as hélices do drone mexer no meio do gameplay. É, como eu falei, é pra poucos. É pra poucos. Poucos desenvolvedores conseguem ter aí uma maestria, né, no seu trabalho em estar fazendo isso. Então, cara, a gente tem que pegar e, galera, bater palma aí pra desenvolvedora do Subway por tanta inovação. E atenção aos pequenos detalhes, cara. Pequenos detalhes. Confesso pra vocês que eu jogo muitos jogos no Xbox e, né, quem joga no PlayStation também vai ver isso. A gente não vê lá nos consoles tanto detalhe quanto a gente vê no Subway. Sabe, a gente vê esses detalhezinhos. Pô, uma coisinha aqui ali, ó, em movimentação. Os jogos de console não tem movimentação nas coisas. É tudo estático, parado. Aqui não. Aqui a gente tem a hélice do drone tá mexendo. É uma coisa a ser destacada. É uma coisa realmente que a gente tem que... Cara, e outra eu nem reparei aqui. Eu quero ver se tem remix. Deixa eu aumentar o volume. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aumentei um pouquinho o volume. Tava meio baixinho. Até aqui a musiquinha normal, que também é perfeita. Nunca enjoa. Tem remix, cara! Aí sim! Como eu falei pra vocês, aí, ó, outro destaque pra desenvolvedora. Não é toda desenvolvedora de games que consegue fazer uma atitude sonora única, né? Tipo, pra cada atualização, velho. Não é toda desenvolvedora que consegue ir lá e fazer um remixzinho ali de um trechinho só da música. Cara, então a desenvolvedora do jogo também tá de parabéns, galera. Nossa, muito bom. Essa atualização realmente é uma das mais empolgantes. E cada atualização tem sido mais empolgante que a outra. Convenhamos, né, galera? Tá sendo incrível mesmo. Esse Subway Surfers não deixa a gente ir na mão. É maravilhoso. Tanto que, galera, eu tô pensando em voltar com gameplays diários do Subway Surfers. Que maravilha, cara! O que vocês acham disso? Vamos voltar a jogar Subway todo dia, nos divertir aí em gameplays únicos, bater um papo aí no chat das estreias, né, enquanto eu vou jogando os gameplays diários. O que vocês acham? Vocês gostariam de dar a volta dos gameplays diários do Subway Surfers? Comenta sim ou não aí pra eu saber, tá? Coloca aí pra saber se vocês gostariam. Nesse momento que a gente tá isolado em casa, por que não jogar um jogo aí com uma experiência única, uma experiência inovadora, e que cada gameplay realmente traz uma emoção diferente. Então, se você gostaria, comenta aí que eu quero saber as suas opiniões. Beleza, galerinha? Bom, mas agora sim, vou ficando por aqui. Era isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês do... da atualização de Buenos Aires e Subway Surfers. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu adorei gravar esse vídeo pra vocês, porque, como eu falei, sempre que há muitas novidades, gameplays únicos, e a emoção é os nervos da flor da pele, aqui pra gente não ser pego pelo guardinha, né? Se gostou, não esquece de deixar seu joinha, não esquece também de compartilhar, deixa aí suas opiniões no campo dos comentários sobre o que eu comentei. Comenta aí se é sua primeira vez nessa linda e única atualização do Subway Surfers. Vou ficando por aqui, um grande abração a todos, e até o próximo vídeo ou live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! Acompanhamos, alguém acreditou aqui no tudo que eu falei nesse vídeo? Pois é, é assim que a maioria, maioria não, né? Mas uma boa parte dos inscritos do canal queria que eu fizesse vídeos super empolgados, falando, uau, essa é a melhor atualização do Subway, uma seguida da outra, e ficasse fingindo empolgação. Isso aqui é um vídeo só pra vocês, eu mostrei as novidades, mas pra ver se alguns se tocam aí do quão ridículo seria isso. Gente, acordem, quem ainda fica jogando e achando maravilhosas as novidades do jogo. Bom, pelo menos, pelo menos não veio coisa por dinheiro real, mas, uau, como se isso fosse grande coisa. Realmente, pra pessoa continuar jogando o Subway achando o máximo hoje em dia, o jogo é legalzinho, é, mas achando uau o jogo, é porque você não joga mais na data do Google Play, né? Mas, beleza, galera, um abraço pra vocês aí. Esse vídeo foi um vídeo sarcástico. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.